Os produtos utilizados neste tutorial podem ser encontrados na Emporium Femme Fatale. Oi todo mundo! Hoje eu vim aqui fazer essa maquiagem pra vocês, ó. Que ela é em tons de rosa com um toquezinho de verde na linha d'água. Gente, eu adorei essa maquiagem. Às vezes também a gente pode pensar nessa combinação de rosa e verde na maquiagem não dando muito certo. Mas dá sim. Acho que fica com uma coisa muito legal. Uma pegada assim bem verão, alegre e um pouco romântica, vocês não acham? Eu fiz essa maquiagem pra ornar com esse brinco aqui da Beauty Fantasy, que é um modelo doce, tá? E gente, pra quem tava comentando que não tava achando um modelo da Beauty Fantasy, que estava se adequando ao seu gosto, porque todos talvez fossem um pouco exagerados pro seu gosto pessoal, esse modelo aqui, o doce, ele é um amor, gente. E ele não é nada de extravagante, ele é um brinco bonito, ele é um brinco sofisticado, e ele é delicado, ó. Ele é fininho, alonga o rosto. Eu adoro esse modelo. Uso pra ir na faculdade à tarde, super. E eu acho ele incrível. Então, pra quem não tava achando um modelo, quem sabe esse daqui não é uma boa pedida, né? E eu fiz essa maquiagem com só um toquezinho de verde e outra, jogando outra cor por cima, porque eu recebi algumas dúvidas de meninas que estavam perguntando se a maquiagem tinha que toda combinar com a roupa ou com o acessório, assim, sem ser composta com as cores da roupa ou do acessório. E eu não acho que tem que ser. Acho que a gente consegue jogar outras cores e mesmo assim tá combinando com seus acessórios, enfim. Então, eu fiz toda rosa, só coloquei um toquezinho de verde pra lembrar o brinco mesmo. E é isso. Na produção dos olhos, eu vou estar utilizando duas paletinhas lá da Emporium, a duplinha Matte e Shimmer, de 88 cores. E os demais produtos, o blush, o iluminador e o batom, são da Yes Cosmetics, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. E pra quem quiser aprender a fazer essa maquiagem aqui, é só continuar assistindo. Bom, meninas, comecei aplicando em toda a minha pálpebra o Eyeshadow Base da NYX, na cor White. Mas ele pode ser muito bem substituído pelo Jumbo Milk, também da NYX. E agora eu vou pegar um pincelzinho assim, que é pra côncavo, só que é mais bicudinho. Ele é do kit... eu tô gravando. Que ele é do kit de 22 pincéis, lá da Costal Santos, que você encontra na Emporium. E eu vou pegar minha paletinha de 88 cores mate, ó. E eu vou começar com esse marrom aqui, que é um marrom bem escuro, tá? Vou pegar um... vou pegar um pouquinho e vou marcar meu côncavo. Assim. Côncavo marcado, vou pegar um pincel próprio pra esfumar. Esse daqui também é do kit de 22 pincéis da Costal. Aqui. E eu vou esfumar bem esse marrom. Ó, marronzinho esfumado. Vou pegar agora um pincel de aplicação de sombra, também do mesmo kit. E na... deixa eu ver... Na sétima celeira, vou pegar o primeiro tom, que é esse rosinha clarinho. Eu adoro essa cor, gente. E eu vou aplicar do meu cantinho interno até o meio da minha pálpebra. E como a gente deve aplicar a sombra mate clarinha, ó. Dando batidinhas. Depositando a sombra na pálpebra. Se a gente esfregar, não vai pegar. Ok? Então a gente vai... vai dando batidinhas... Com a sombra na pálpebra. Ó. Pronto. Assim. Com o mesmo pincel e ainda na mesma celeira, agora eu vou vir no terceiro tom de baixo pra cima. Que é esse rosa aqui mais intenso. E eu vou aplicar da metade pro final. Fazendo uma transição bem bacana entre um tom e outro. Assim, gente. Como que eu faço pra fazer essa transição bacana? Ó. Eu vou pressionando a sombra. Tá? Indo pra cima. Dá mais clarinha. Fazendo um movimento contrário. E assim, ó. Fica uma transição que tu não vê onde termina uma sombra e começa a outra. É como se fosse um degradê. Começasse na mais clarinha e terminasse lá na mais escura. Isso é muito importante numa maquiagem, tá? Dá um acabamento profissional. Fica muito feia aquela maquiagem onde a gente consegue ver onde começa um tom e termina outro. Então vamos caprichar aqui nas transições. Rosa feito. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar um pincelzinho pra detalhes. Ele é bem pequenininho também, do mesmo kit. E eu vou pegar o meu preto. Ó. Meu pretinho opaco. Bem pouquinho. Eu vou mal, mal encostar o pincel. Porque eu quero apenas escurecer o cantinho. Eu não quero que fique aquele preto marcado. Então, ó. Mal, mal toquei o pincel no preto. E vou fazer aquele Vzinho do cantinho, ó. Aqui, desde a margem dos cílios. E vai pro côncavo, ó. Bem um Vzinho mesmo. E é só isso de preto que a gente vai usar. Vou voltar com meu pincelzinho de esfumar. E vou esfumar bem esse preto pra realmente não ficar nada marcado. Se você sentir necessidade de acrescentar um pouquinho mais, pode ir acrescentando. Mas é importante que a gente vá aos poucos pra não ficar exagerado. Ó, gente. Dessa forma aqui. Agora eu vou pegar um pincelzinho de cera das curtas. Todos os pincéis que eu tô usando hoje é do Kit da Costal, tá? Ó. Ui, cadê? Aqui! Ó, e eu vou molhar ele num pouquinho de água. Água normal, mas pode ser água termal, água com glicerina. Pincelzinho molhado, eu vou vir na minha paleta de 88 cores Stimmer. Ó. Super gatona. E vou pegar o quinto tom. Isso, da quarta fileirinha. Ó. Que é esse verde aqui, que puxa pra um verde água. Ele é bem bonito. Acho que é o meu verde favorito da paleta. Vou pegar e vou adicionar aqui, ó. Rente aos meus cílios inferiores. Pronto. Esqueci de iluminar minha sobrancelha, então vou voltar na minha paleta mate. Cabeção. Vou pegar esse tom aqui, ó. O segundo, da primeira fileirinha na vertical. Que é o que eu sempre uso pra iluminar, porque ele não é branco. Ele é um beijinho e não tem brilho nenhum. Ó. Vou passar aqui. Esse pincelzinho aqui também é do Kit da Costal. E ele é um pincel, assim, grandão e bem fofinho. E também pode ser usado pra esfumar. Então vou policar aqui. Pronto. Tá na hora de fazer o delineado. Hoje eu quero um delineado gatinho e esfumado. Então o que eu vou fazer? Vou pegar um pedacinho de fita adesiva. Vou tirar o excesso da cola aqui na minha mão. Ó. Tirei o excesso da cola. E vou colar aqui, ó. No meu cantinho. No meu cantinho interno. Até que a margem da minha sobrancelha. Vou pegar este pincelzinho aqui. Que ele é do Kit Réplica da Bob Brown. Tá. E o meu delineador em gel preço. Que ele tá muito nos finalmentes. Olha só, gente. Já dá pra ver o fundo. Ele tá realmente na rapa. E eu vou fazer o delineado, então. A dica da fita durex é muito bacana pra quem não tem prática pra fazer o gatinho. Ó. Porque é só ir passando e puxando. E a fita durex já faz ficar o puxadinho bem certinho. Eu não vou chegar até o cantinho interno com o delineador, tá? Pronto. Assim. Vou pegar este pincelzinho aqui, que ele é de esponjinha. Ele é um pincel... Ele é um pincel... Ele é um esfuminho. Ele é igual aqueles esfuminhos que vêm lá. E vou esfumar esse traço. Esfumado, é só retirar a fita durex. Fica bem retinho, delineado. E eu gosto bastante desse efeito do delineador esfumado, sabe? Gosto bastante mesmo. Vocês não precisam ter um pincel próprio pra isso. Vocês podem pegar um pincel de esponjinha convencional. Ou o próprio esfuminho que vem em algum lápis. Esse daqui vem no kit da Costal, tá? E lápis preto na minha linha d'água. Vou usar o meu Liquify da Milani, que eu amo. Na cor black. Vou passar na minha linha d'água, borrando um pouco, rente aos cílios, e na linha d'água superior. Ó, gente. Apenas reforcei o verdinho, rente aos cílios, tá? E agora, pra finalizar, eu vou aplicar a máscara. Vou usar a linha da Colossal, da Maybelline. E vou aplicar os cílios postiços. Ok. Bom, meninas. Esse daqui é o resultado final dos nossos olhos. Bem bonitinho. E agora vamos para a face. Vou fazer meu contorno com minha paletinha de seis contornos, lá da Impolion Semi Fatale. Contorno feito. Agora vamos para o blush. Eu vou usar um da Yes Cosmetics, tá? Que ele é na cor Peach Cheek. Tá? Que ele é um blush muito similar ao orgasmo da Nars. E eu vou aplicar ele nas minhas maçãs. Ó que blush lindo, gente. E super já iluminador. Mas mesmo assim, eu ainda vou usar um iluminador que também é da Yes. Que eu estou apaixonada. Sério mesmo, gente. Eu estou amando esse iluminador. Porque ele é um iluminador super dourado. O que eu não tinha praticamente. Eu tenho muito blush... Blush. Iluminador rosado. Aí um bem douradão é difícil de encontrar. E fica lindo. Em peles morenas, peles negras. Fica muito lindo mesmo. E nos meus lábios, também vai ser um batom da Yes. Ele é da coleção nude. Ele é o Paris. Ó. Que é um nude rosadinho. Ó. Fica assim. Pra quem não tem revendedora Yes Cosmetics. Entre em contato com a Mari. O e-mail dela vai estar aqui embaixo. E ela envia produtos da Yes pra todo o Brasil. Então, é uma ótima dica. E é isso, gente. Nossa maquiagem ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Ela é super diferente. Colorida. Alegre. E é isso. Um super beijo pra vocês. Ah, não falei uma frase de sempre nos finais dos vídeos. Se gostou, positivo aqui embaixo. Se inscreva aqui em cima no meu canal pra receber sempre as atualizações. Não deixem de visitar o blog. Um super beijo. E até a próxima. Tchau.